Os quitutos da Dona Benê. Bolo de maçã. Ingredientes. 30 gramas de aveia em flocos, 70 gramas de farinha de trigo, 60 gramas de açúcar mascavo, 1 ovo, 50 gramas de margarina, 7 gramas de fermento em pó, 80 gramas de maçã cortada em cubos, 3 gramas de canela em pó. No copo do liquidificador coloque o ovo, a margarina, a maçã, o açúcar e bate durante 3 minutos. Coloque todos os ingredientes secos dentro do bol e misture. Coloque a maçã batida. Misture. A massa está pronta. Coloque na forma untada ou com papel manteiga. Asse em forno 160 graus durante 40 minutos. Após 40 minutos o bolo está assado e espere esfriar para desenformar. Sirva no café da manhã, sirva no chá da tarde, curta nosso vídeo, deixe seus comentários. Obrigado!